A reforma política é a necessidade do senso de responsabilidade pública dos parlamentares darem uma satisfação à sociedade brasileira como referência do papel de cada um dentro desta casa. São três comissões que acontecem paralelamente, com matérias correlatas, obviamente, por discorrerem sobre a reforma política, mas com pautas diferentes. O trato da PEC 282, que trata do fim das coligações, que trata da cláusula de desempenho das federações partidárias. Dois eixos importantes na discussão da reforma política brasileira. A porta da representatividade e da desoneração dos cofres públicos. O importante é entendermos que os privilégios devem ser acabados, devem ser tolidos com uma reforma substancial que vai de imediato sanar essas vulnerabilidades que existem hoje no sistema político brasileiro, com relação aos quadros dos partidos políticos que muitas vezes se valem dos seus recursos para uma grande comercialização, deturpando, assim, o processo eleitoral. A pauta da coligação, não diferentemente, também trata de representatividade. Outra satisfação é que deve ser dada ao povo e ao eleitor brasileiro, permitindo que ele seja juiz de todo o processo eleitoral. Nenhum princípio constitucional vai ser ferido de pluralidade, representatividade. Absolutamente. O que nós vamos aqui validar é a vontade do eleitor e uma transparência, uma lucidez, uma elucidação de como é dado o processo eleitoral. Então, vamos avançar, permitindo que a vontade da população possa ser soberana, que é, de fato, receber um respeito através de gestos, de ações desse parlamento, sobretudo agora, na pauta da reforma política, que sem dúvida alguma é a mãe de todas as reformas, para que a gente possa construir um parlamento, um congresso, um governo sólido, estruturado, e assim avançarmos diante das causas de atenção, de referência, de importância e necessidade do Brasil.